Bom dia, mais um vídeo, hoje vamos instalar aí ó, esse Pig Bank, Pig Pack, ah não sei como é que fala isso, é um módulo de potência para aumentar aqui a potência da nossa Hilux, mais potência, menos consumo, mais torque, vou lá pegar ele, porque em teoria ele não está na minha mão ainda, ele está lá no depósito. Então já tem alguns dias que eu estou aqui nessa agonia, porque já chegou aqui ó, o chip de potência da Hilux, só que esse daqui é da antiga, 163, esse é da nova, é esse daqui que a gente vai experimentar, vamos acabar com essa agonia aqui ó, eu também tenho o pedal Buster e eu também tenho o da Hilux de 173 cavalos. Então precisando de chip de potência, pode me perguntar, pode me pedir que eu tenho aqui. Vamos lá, vamos ver como que é que vem esse negócio aqui ó, mais potência, menor consumo e mais torque, eu tenho na minha antiga, na minha antiga eu instalei lá no Chuaia, então eu testei ele na volta. Eu estou com a nova já está com quase 16 mil quilômetros, então a nova eu já tenho todos os parâmetros do que é esse motor original, então agora eu vou poder colocar, vou fazer esse vídeo da instalação e vou poder daqui a um tempo poder estar falando para vocês qual que é a diferença mesmo real da instalação do chip de potência. Ó, ela vem assim na caixa, vem o módulo de potência, vem os chicotes, tudo plug and play para você colocar lá no chicote, a única coisa que você tem que conectar é o negativo e o positivo, o positivo tem certinho o cabo, eu vou lá descer agora no carro, vou instalar porque eu já não estava aguentando mais. a ansiedade de saber qual que vai ser a diferença, porque a camper querendo ou não, a camper dá uma pesadinha no tamanho do carro, aqui acho que é para você poder ligar e desligar, mudar os parâmetros dele, mas vamos lá, vamos instalar no carro. Então tá aqui a poderosa nave 2024, é, com a chave aí ó, fora da ignição, fora da ignição, porque o carro tem que estar desligado, você vem aqui, vamos ter que tirar o porta luva para acessar os chicotes aí da injeção eletrônica, que fica aqui atrás aqui do, tá vendo ó, ele tá ali ó, então vamos tirar aí a tampa, para tirar a tampa, você despluga aqui ó, esse parafuso aqui ó, vira ele aqui assim, aqui também ó, você vira aqui ele aqui assim ó, ele já vai cair, acho que eu não vou nem tirar ele aqui do local, porque são esses chicotes aqui ó, identificado é esses dois primeiros aqui ó, esse e esse daqui que você vai desplugar dessa régua aqui ó, então eu vou desplugar aqui que eu vou precisar das duas mãos e eu já volto. E vocês estão ali se perguntando, ah como eu sei, eu tô aqui acompanhando o manual de instalação aqui ó, então eu sei que é o A e o B, os dois primeiros, porque o Li tá escrito aqui, que é os conectores A e B, A e B ó, tá vendo? Então é os dois primeiros, é plug e play, então vamos lá, vamos fazer, tirei aqui ó, os dois primeiros, não precisa se preocupar ó, porque eles tem tamanho diferente, então vai encaixar direitinho aí no chicote. Cá estão aqui ó, os chicotes, é só plugar lá, esse lado aqui no original e o original aqui nesse daqui, que já tá feito aí praticamente a mágica, vou colocar aqui. Bom, vou dar um conselho aí pra vocês, encaixem primeiro o chicote fêmea no macho aqui original do carro, porque fica mais fácil de você trabalhar, porque como é curtinho esse, é curtinho aqui ó, esse outro pedaço aqui ó, pra você encaixar lá. Se você encaixa lá primeiro, fica ruim pra você encaixar o original aqui, ele entra meio torto e é ruim, pode acabar entortando os conectores aqui dentro. Então encaixa primeiro esse daqui, esses conectores aqui no original do carro, pra depois encaixar esse macho aqui ó, no fêmea lá original do carro. Bom, agora você tem que pegar aqui ó, no segundo conector de baixo pra cima, esse cabo rosa aqui ó, que a gente vai conectar o positivo, o positivo nesse, a gente vai beliscar ele no positivo aqui. Ele já vem com esse, com esse conector aqui 3M aqui ó, que é só você fechar ele no, no cabo, que você já tem aí o conector. Eu vou pegar o alicate, só colocar, só colocar aqui no cabo ó, e apertar, e apertar ele com alicate. Vou apertar ele, porque não dá pra fazer com as duas mãos, aliás não dá pra fazer sem as duas mãos né. Aí vai lá ó, com o conector aqui já ó, plugado, fechadinho, você vem aqui ó, e conecta esse macho nessa fêmea aqui ó. Pronto ó, plugado o cabo lá, agora só falta plugar o negativo aqui, tá vendo que tem aqui ó, uma porca, uma porca aqui ó. Nesse suporte aqui, eu vou tentar soltar essa porca aqui, vou tentar ponê-la. Tá lá ó, tô terminando de pôr, mas por incrível que pareça, acho que a parte mais chata da instalação é conseguir pôr o conector aqui nesse parafusinho aqui hein. Pronto ó, instalado, apertado, tá firme, tá firme, teoricamente tá firme aqui também, vamos acreditar né. Então falta só agora colocar o módulo aqui de volta, lembrando de fazer tudo com a chave desligada, fora do contato. Pluguei aqui o pininho que muda né, as conexões, que acho que ele tem três níveis de potência. Então agora, é só plugar o módulo aí, vamos colocar aquele aqui. Pronto ó, tá conectado. Se ele fizer aí a mágica que ele fez na outra aqui, eu vou ficar bem, mas bem, bem feliz mano, porque a outra ficou muito forte. Muito forte, com muito torque e muito mais econômica. A outra Hilux minha, mais antiga, passou, tava fazendo 7.2 km por litro com a camper em cima, voltou do Ushuaia fazendo 9. Foi uma puta de uma diferença e tipo assim, um negócio que nem tem por que você deixar desligado, se ele melhora tanto assim a performance do carro e ainda o consumo né, mas principalmente o consumo. Vamos ver o resultado nessa daqui né. Ó, encaixei o módulo aqui ó, no fundo aqui ó, ele tinha um espaço aqui assim ó, nessa, nessa lateral aqui dos conectores. Encaixei aqui o porta luva de volta. Agora é só colocar o, colocar os dois pinos né, de volta. Virar, pro porta luva, pro porta luvas colocar os dois pinos de volta, pro porta luvas ficar travadinho aqui ó. No lugar dele, pronto, travou, pronto, tá instalado. Agora é hora da verdade, colocar a chave, ligar e ver se... Se o contato tá tudo funcionando, tá tudo direitinho né, vamos ver se vai acender aqui a... A luzinha já acendeu aqui ó, tá no verde. Vermelho, verde, vermelho, verde. Isso aí não dá pra saber, vou descobrir qual que é a diferença né. Vamos ver se ela dá contato. Ligou, tá tudo funcionando. Então ela já deve tá um avião né. Será que verde é desligado e vermelho é race? Assista o próximo vídeo para saber. O vídeo da referência que eu vou fazer da... Da instalação, sobre as melhorias, se ficou mais forte, se ficou mais econômica, os parâmetros. Então é isso, espero que vocês... Tenham gostado, esse foi o vídeo da instalação aqui do Peak Bang, ou do módulo de potência da Hilux. Esse módulo de potência da Predador. Eu também vendo ele no Mercado Livre, então se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link de venda desse módulo aqui. De uma forma mais fácil e rápido de você encontrar aí, pra você tá comprando. É isso, obrigado e até o vídeo que eu vou falar, depois eu vou rodar agora bem uns muitos quilômetros pra fazer todo um parâmetro. Eu já tenho todo o parâmetro dela original, pra eu poder dar um parâmetro pra vocês aí de melhoria de torque, potência, de consumo, se ficou mais econômica mesmo ou não. Tá bom? É isso, obrigado e até o próximo vídeo.